Fala pessoal aficionário, com mais um vídeo pra vocês, trazendo um vídeo de um farm que antigamente ficava na mão de poucos, que agora com algumas mudanças que a Diddy fez, você também vai poder ganhar uma grana com o temido Lab, né? Pra quem não tá ligado, o Lab passou por várias mudanças, ele não te dá mais o capacete, os enxantes de capacete, enxante de luva, etc, etc, agora ele faz transfiguração de gemas, né? Aqui eu tenho algumas gemas transfiguradas aqui, a minha build usa gema transfigurada, então assim, ele traz, transforma as gemas de uma maneira bem louca e faz builds completamente diferentes, né? Hoje eu vou ensinar vocês como rodar o Lab, não é esse pesadelo todo que a galera fala, né? O Lab é relativamente tranquilo se você estiver munido das ferramentas corretas. Então vamos começar falando de ferramentas, todo mundo conhece o nosso querido POE Lab, né? Se você não conhece, aqui está ele, poelab.com, é um site que a gente usava pra checar o mapinha do Lab, né? Pra poder fazer as nossas runs ali, quando você tá querendo destravar uma ascendência e tudo mais, você seguir esse mapinha lindo e maravilhoso aqui, te mostrando onde é que fica tudo, qual o caminho mais curto, etc, etc. Então, era uma ferramenta fantástica pra ajudar você a navegar o Lab da maneira mais rápida possível, tá? E aí, com o advento dos farms de Lab Running, a galera desenvolveu uma ferramenta, né? A galera que eu falo, Sweet Size Small, o cara monstrão que mantém esse site aqui, que é o POE Campus. Se você entrar no POE Lab aqui e for aqui em Tools, você vai ter o Lab Campus, né? E essa daqui é uma ferramenta fantástica que vai ditar o caminho pra você dentro do Lab e você não tem que se preocupar com absolutamente nada, tá? Antes de você baixar, vale a pena checar se uma das configurações necessárias pra ele funcionar tá funcionando dentro do POE, tá? Então você vai abrir aqui, opções, ops, vai em UI e você vai descer até aqui embaixo de tudo e ver se Output Dialogue to Chat tá marcado. Isso daqui é, toda vez que um NPC fala alguma coisa, aparece escrito de um texto verde no chat. Por que que isso é importante? A ferramenta utiliza esse texto verde pra discernir onde que ele tá. Se ele tá na sala do Isaro, se ele tá no começo do Lab e aí ele consegue contar quantas transições ocorreram, se você fizer o caminho certinho, pra você chegar aonde você precisa chegar, tá? Então isso é importante tá ligado. Então feito isso, você vai clicar aqui, ele vai abrir um GitHub e aí você vai baixar LabCompass 1.4.3 stand-alone, né? O bagulho é de 2019, mas funciona até hoje maravilhosamente bem. O software foi muito, muito, muito bem feito. Bom, então você vai clicar aqui e vai baixar um zip que vai tá aqui com o LabCompass em dentro. Você vai extrair essa pasta junto da pasta do POE, tá? Você vai entrar lá na Steam, no Client Normal, Grind Gear Games, aí onde vai ser Path of Exile, tu bota o LabCompass junto, tá? E aí você larga ele aqui. Feito isso, você vai abrir ele e aí ele vai carregar aqui dentro a bússolazinha do LabCompass, tá? E aí, beleza. O que que eu faço? Agora é só rodar o Lab? Não, ainda não. Você tem que importar o mapa do Lab do dia. Então você vai voltar no POE Lab, vai escolher qual layout que você quer fazer, Normal, Cruel, Merciless ou Uber. A gente vai fazer Uber aqui no caso, que é o melhorzinho se você estiver farmando isso daqui. E aí você vai vir aqui embaixo e vai baixar esse LabCompass file, tá? Esse aqui é o arquivo do Lab inteiro pra você fazer a run sem maiores problemas, tá? Então, baixou esse arquivo, vai ser um arquivozinho tipo esse daqui. Opa, sai pra frente aqui. Um JSON com o nome do Lab, Uber, o ano, mês e dia, né? Porque os gringos gostam de colocar as coisas de trás pra frente por alguma razão. Então aqui, 16 de dezembro de 2023. Então feito isso, você vai vir aqui dentro do seu LabCompass, clica nessa setinha e vai importar o mapa. Aqui já tá importado, mas eu vou importar de novo pra vocês. Você vai clicar aqui em Port Maps e aí vai navegar até onde você baixou o arquivo. Clica duas vezes, ele vai abrir essa janela pra você planejar a tua run. Você pode sair clicando. Ah, né? Eu quero visitar essa sala, eu quero vir por aqui, eu quero visitar essa sala e depois essa daqui. Aí ele monta pra você o plano da run inteirinha, tá? Por padrão já vem a run mais curta, tá? Ele vai vir a mais curta, que é o que eu recomendo, porque a ideia é chegar no final o mais rápido possível. A Diddy até bufou o loot dessas side areas aqui, mas a galera que testou até agora, pelo menos que eu conheço, falou que não tá valendo muito a pena. Então o negócio é ir até o final. Então você importa de novo, tá? Importou, apareceu essa tela, você fecha, tá tudo certo. Agora o mapa está carregado. É só você começar a run. Mas antes de você começar a run, você vai ter que ter seu Offering of the Goddess, então é legal você comprar ali. Você consegue comprar em bowl, que é 2,5, que é hostal, tá bem baratinho. Você até pode fazer Dedication of the Goddess, Gift of the Goddess e tudo mais. Só que pra galera que tá começando, eu recomendo fazer a normal, já dá pra arrancar uma graninha muito, muito, muito tranquila. Agora você precisa descobrir, porra, que gema que eu levo, afinal. Agora a gente vai trabalhar com gema, né? Você vai comprar elas na Lily e aí você tem que descobrir o que que tá valendo o quê. Então eu recomendo tu checar o P.O.I. Ninja. Vem P.O.I. Ninja, clica aqui em cima em Economia, né? E desce aqui em Skill Gems. Você vai filtrar algumas coisinhas, por exemplo, o level da gema a gente bota 20. Qualidade 20. Corrompida, não. E aí aqui vai ter todas as gemas 20 e 20, quanto que elas estão custando, né? Eu recomendo você não fazer só a mais cara, porque se todo mundo faz só a mais cara, o preço dela despenca. Escolhe algumas gemas daqui, tá? E coloca dentro do sua... Da sua bag ou no seu stash de gema, enfim. Leva algumas gemas diferentes pra você diversificar o farm, tá bom? Porque é importante você vender várias diferentes em vez de focar e tentar em vender uma só. Senão você quebra o mercado, tá? Você pode focar tanto em gema transfigurada, tá? Que são as que estão valendo um pouquinho mais. Ou se você não quiser trabalhar nesses mercados que estão meio voláteis, você pode ir atrás de qualidades normais de gemas não transfiguradas. Tipo um Dreadbanner 20 e 20, tá aí 80 aqui, ó. Se a gente clicar aqui no trade, dá pra ver. Dreadbanner 20 e 20, tá 80 aqui, ó. Se tiver corrompido, não corrompido, tá 100. Então você aqui, você pode fuçar e achar. A única coisa que é meio triste é que se a gente clicar, por exemplo, em trade aqui, eles ainda não arrumaram, tá? Não funciona pra gema transfigurada você clicar aí direto no trade, tá? Então você tem que procurar as transfiguradas na mão. Enquanto se eu clicar aqui nas gemas normais, ele já gera a trade bonitinha e aí você consegue buscar com mais eficiência, tá? Até focar em gema não transfigurada pode ser interessante porque tá todo mundo querendo vender gema transfigurada. Você pega o mercado que tem menos oferta ali no caso, tá? Então você vai escolher as suas gemas aqui. Digamos que essas são as gemas que eu escolhi e tal. Eu peguei algumas por acaso aqui e aí a gente vai começar a run. Então você vai correr aqui e abrir, entrar no lab. Ao entrar no lab, o lab compass já detecta que você tá lá dentro e mostra o mapa que você carregou. Confere a data, tá? Dia 16 de dezembro de 2023. E aí você vai correr aqui e começar a sua run, tá bom? Eu vou ensinar como ler o lab compass inteiro pra vocês. Você só tem que ver o seguinte. Se o lab tem passagem secreta, tá? Se o lab tem passagem secreta, na foto que tá incluída aqui, o suit size, ele coloca bem pequenininho aqui embaixo, ó, o visual dessa passagem secreta, tá? Vai ter algumas runs. Essa run, no caso, não vai fazer aproveito de passagem secreta porque ela leva da sala 11 pra sala 14, que elas têm a mesma conexão. Então a gente, se fosse dar um, tipo, dar 10 pra 14 ou dar 9, entendeu? Aí valeria a pena. Tem labs que vale a pena usar passagem secreta. Esse tem passagem secreta, mas não vale a pena usar. De qualquer forma, dá uma olhada aqui embaixo. Se tiver passagem secreta, nos labs que tiverem passagem secreta, vai tá o que que você precisa clicar aqui. Às vezes é uma estátua, às vezes é uma porta que tá na parede. Você tem que ter uma noção do que que você vai ver ali dentro e a passagem secreta sempre vai tá aqui, tá bom? Então fica a dica aí, caso o lab tenha passagem secreta, de como você achar isso daí. Teve uma vez que eu me embananei, eu tinha que clicar numa estátua, eu não sabia, eu ficava clicando na parede, que nem uma barata tonta, até eu descobrir. Porque geralmente, quando é passagem secreta, o lab te aponta pra um canto da sala e aí você tem que achar, a campus te aponta pro canto da sala e você tem que achar o que que você tem que clicar, tá bom? Então vamos fazer uma run aqui pra eu mostrar tudo pra vocês, a gente clica aqui, Eternal Labyrinth, vambora. Assim que você, que ele detecta que o Isaro falou, ele fala, entra no labirinto. E aqui é a direção que você tem que correr, baseado da onde você começou. Ele te dá o mapa aqui em cima, mas ele não te aponta onde você começou. Então aqui é pra onde você tem que olhar. Então eu tenho que ir pra cima, pra direita, tá vendo? Então pra cima, pra direita, vai ser mais ou menos pra cá. Então a gente vai subindo pra cima e pra direita, né, a gente vai continuar por aqui. E aí lembrando, por que que eu não fui pra lá? Por que que eu não fui pra cá, tá vendo? Porque é pra cima e pra direita, mas é aqui no meio, eu não tenho que entrar aqui, né? Então a gente vai subir pra cima e pra direita aqui até achar Domain Walkways. E, voilá, tá aqui. Exatamente onde ele falou que ia estar. Tá vendo? A entrada tá aqui embaixo. E aí a gente sobe, evita essa encruzilhada aqui, digamos, e vem aqui no meio pra entrar pra cá. Então tem várias áreas que vai ter, esse mapinha ajuda muito pra você navegar. Então aqui, novamente, pra cima e pra direita, a gente começou por baixo. E aqui tem uma área com uma trap, a gente tem que tomar cuidado. Então aqui na frente vai ter umas traps, tá vendo? Então a gente entrou aqui, vai ter as traps, a gente passa por essa gauntletzinha de trap. Vai sair ali pra cima. E aí a gente tem que pegar pra esquerda aqui em cima. Assim que sair da trap a gente sobe. Não vai reto, porque vai dar num beco ali sem saída. A gente vem aqui pra cima. Vai indo pra cima e pra direita. Porque é o que o mapa tá falando até chegar em Aspirant Trial. Então é bem tranquilo de seguir. Você só vê pra que lado você tem que correr e GG jogão. Ele fala também a arma do Isaru, tá? Com dual wield e no... Na verdade aqui não é nem a arma, perdão. Ele fala aqui o buff do Isaru, né? Então aqui é fonte, as fontes de curse. Mas eu recomendo você conseguir fazer o lab com o Isaru full buffado, tá? Você ganha muito mais loot no final. Opa, viu o Izinho dando aquela lagadinha alheia. É porque você ganha uma chave extra no final, né? Pra cada buff que você deixa no Isaru, você ganha uma chave pra abrir baús lá no final. E é uma maneira de complementar e pelo menos sustentar o farm. Porque você sempre vai conseguir mais de dois K.O.S. lá dentro, tá? Então aqui a gente tem que ir pra esquerda, tá vendo? Porque é aqui embaixo que a gente tem que ir. Sepulcher Annex. Então a gente vai pegar aqui pra esquerda, tá? Achar Sepulcher Annex. Então a gente vem aqui pra baixo, abre a porta ali. Aqui eu acho que é um beco sem saída. Então você até pode entrar nesses lugares assim. Geralmente quando é aqui, tá vendo? Tem um Dark Shrine. E aqui embaixo tem esse amarelinho. É de um Dark Shrine. Então aqui ó, tem um switch na parede. Eu abro aqui. Dark Shrine pode dar buff pra fazer o lab ficar mais fácil. Ele pode dar mais um uso na fonte no final. Então aqui no caso, eu ganhei um buff. E esse buff vai durar o lab inteiro. Então quando tem Dark Shrine, se você quiser pegar, tem um Dark Shrine aqui. É só você lutear ali, dependendo do layout. Eu raramente paro pra pegar Dark Shrine, tá? Eu acho mais tranquilo ir direto. Então aqui a gente foi indo pra esquerda da entrada e achou Sepulcher Annex. Então vamos pra lá. Ao entrar aqui, você é sempre bom conferir. Aqui é um lab de Golden Key, né? Então aqui a gente tem que pegar Golden Key e depois voltar pra próxima sala. Pra sala anterior, né? Então a gente vai rodar aqui pra pegar Golden Key. Esse lab até que tá tranquilo. Mesmo com Golden Key, você consegue fazer em coisa de 5 minutos, né? E aí alguns lugares vai ter tipo um baúzinho extra, alguma coisa assim, né? Pra você pegar. Aqui, por exemplo, ó. Tem um Labyrinth Trove. Você até pode tipo voltar aqui e fazer se você quiser. Se tá no meio do caminho assim, não custa nada às vezes, né? Você simplesmente vem aqui, pega e clica e pode vir alguma coisa legal. Tá meio magro. A galera tá reclamando um pouco. Porque antigamente o lab dava um pouco mais de currency nos baús finais. E aí eles transferiram pra esses baús no meio do lab. Só que como você viu, não tá lá grande coisa não, né? Então aqui a gente vai pegar a Golden Key. A parte triste é que aquelas Grand Spectrum Tunadona de Frenzy Charge, que valiam uns 50 Divine e tudo mais, dropa desses baús magros no meio do lab. Então se você quiser arriscar, você faz isso. Terminamos aqui, vamos voltar lá pra sala anterior. E agora ele vai mandar a gente pra cima, pra State Walkways. Tá bom? Então você vai ver ali que ele tá mandando a gente pra cima, tá? Vai ter duas portas douradas nesse daqui. E aí você tem que prestar atenção nisso. Na hora que você chega aqui em cima... Opa, tô preso. Ele vai te pedir qual porta você faz. Você tem que olhar aqui em cima. O verdinho tá em cima. Então a gente vai clicar na de cima, tá? E aí a gente vai ter lá aqui pra State Walkways. Maravilha. E aí ele atualiza pra gente. Aspirant Trial, pra cima e pra direita. A gente deve ter saído ali no meio, pra cima e pra direita. E vamos embora. É bem tranquilo de seguir. Você não tem que fritar muito. Essa lab campus ajuda o Horus. E aí ele já te dá mais ou menos até uma ideia do layout. Como a gente saiu ali de baixo. Trap, né? Essa daqui é a Gauntlet Trap. Aí agora eu sei mais ou menos onde que eu tô. Eu tenho que ir pra cima. Pode ir diretão aqui pra cima, porque eu tô nessa área cinza aqui. E aí ele vai apontar pra mim certinho. Onde eu tenho que ir. Eu tenho que descer um pouquinho. E daqui eu... Sobe pra cá. E aí a gente sobe pra cá. E aí tu vai seguindo sem muita firula. Sem choro, nem vela. Voilá. Você nunca tá perdido usando lab campus. Em alguns encontros do Isaru, vai ter um timerzinho. Esse daqui é os encontros que ele ganha. Umas cargas. Que faz ele dar mais dano. Só que no final ele vai dar mais loot. Aqui ele te dá um cronômetro. Se você quiser buffar o Isaru full. É só você ficar correndo, desviando dele. Até as cargas, né? Firmarem. E aí você vai ganhar uma chave extra no final. Eu vou fazer só pra mostrar pra vocês. Ele calcula o timer certinho. O tempo que o Isaru nasce. A gente tem que esperar só mais um pouquinho. Na hora que o Isaru falar que ele tá full power. O que acontece agora. Aí a gente mata ele. Pra ganhar a chave extra. Se você não tá preocupado muito com o loot do baú. E você quer ganhar um pouco de tempo. Você economiza ali 30 segundos. Simplesmente derrotando ele instantaneamente. Bom. Aqui fala pra gente ir reto pra cima. Não tem muito como errar. Olhando pelo layout ali de cima. Vai encontrar uma série de traps aqui. Que a gente precisa subir. O legal é ter algumas builds com regen, tá? Pra se você ficar preso nas traps e tudo mais. Eu não recomendo fazer isso se você tá com uma build de Valpact. Alguma coisa assim. Lembrando que tem duas saídas. A gente quer a de cima. Então a gente vem direto pra cá. State Walkways. Sempre confere o nome da entrada que você tá entrando, né? E aí de vez em quando ele vai te dar um layout sem mapa. Porque esses daqui são meio que aleatórios. Mas ele te fala pra onde você tem que correr. Que é pra cima, no caso ali. E pra direita. Então a gente vai fazer a Gauntlet aqui. E aí a gente sempre sabe pra onde a gente tem que correr. Então eu agarro a parede da direita e vou embora. Tá vendo? Vai sempre pra cima e pra direita. Até encontrar a sala do Isaru. Que é a última aqui. Indo pra cima e pra direita. Pra cima e pra direita. Geralmente é quando são layouts muito grandes. Tá vendo? Que tem três conexões aqui. Você precisa vir. E aí, voalá. Sempre indo pra cima e pra direita. Ele desembocou a gente aqui. Então quando esses layouts são muito grandes. Não vai ter o mapa inteiro. Mas você sabe. Olhando pela setinha. Pra onde você tem que ir. Bom. Então, última sala do Isaru. Vamos lá mostrar a fonte. E como que você vai fazer pra maximizar o teu loot ali no final. Né? Então aqui você vê que eu explicando tudo. Eu fiz mais ou menos em oito minutos. Se você fizer com full foco ali. Tu consegue fazer em menos de cinco. E por aí vai. Como eu deixei todos os buffs no Isaru. Ele dá uma aqui base. E uma aqui pra cada buff. E aí. Tá tudo aqui. Se eu tivesse achado um baúzinho de ki no meio do caminho. Você ganha outra. As vezes dropa outra offering. E você sustenta a run. É legal que dropa também muita gema com quality. Que você pode usar pra pegar quality alta. Você transfigura ela. Mantém a quality e tudo mais. Então é bem legal. Vem uns itenzinhos até interessantes aqui. Tá? E aí a gente chega na Divine Font. A Divine Font sempre vai ter essa primeira opção. Pra transfigurar qualquer gema de suporte que você colocar. Suporte não. Perdão. Gema de skill. Pra uma gema transfigurada da mesma cor. Não vai ser apenas se brand. Por exemplo. Se eu botar apenas se brand. Não vai sair apenas se brand. Vai sair qualquer gema azul. Pode sair esse golem. Esse hexblast. Enfim. Qualquer gema da mesma cor. Com uma versão transfigurada. Você geralmente sempre tem uma opção de adicionar XP na gema. Não acho que vale a pena usar. Tá? A não ser que seja de 150 milhões. A opção de 150 milhões leva a gema de level 1 até level 19. Aí você só precisa upar o último level. Que é bem mais tranquilo ali. Geralmente sempre tem uma de quality. Quality vai se eu não me engano de 8 a 15%. Né? E aí é assim que você vai colocar quality nas suas gemas. Né? Se você for fazer aquela estratégia de vender gemas normais. Você pode trazer um monte de gema upada. E ir colocando quality uma atrás da outra. De vez em quando tem umas opções douradinhas. Que são um pouquinho melhores que as bases. Essa daqui você quebra uma gema. De level alto. E transforma ela num... Num item que dá XP. Tá? Então por exemplo. Se eu não me engano. Eu até nunca testei. A gente vai descobrir isso ao vivo. Por exemplo. Você tem algumas gemas que você dropou corrompida. Que não dá pra fazer nada. Ela não vale nada. Você pode vir aqui. E quebrar ela. Tá vendo? Gema corrompida que tá dropando. E voilá. Eu tenho agora 100 milhões de XP. Pra colocar em outras gemas. Tá? Então se você tá dropando gema corrompida num farm. É legal transformar ela em Fastator Lens. Ninguém ia comprar um Poison Concoction corrompido. Bichado. Mas alguém pode comprar essa Fastator Lens. Por 10, 15, 20 queos. Dependendo da quantidade de XP que tá guardado ali dentro. Ali foi um craft de 30. Vai até 60%. Se eu não me engano. Tem uma opção de sacrificar uma gema. Pra ganhar currency. Novamente. Eu acredito que isso daqui não vale a pena. Muita gente já testou. E não dá muito certo. Né? E aí geralmente sempre vai manter essas opções aqui. Existe. A melhor opção é uma que transforma uma gema transfigurada. Tá? Você transfigura a gema pra uma versão daquela gema. Por quê? Aí você leva. Se você quer fazer um Guardian of Smite. Um Animated Guardian of Smite. Você com o Animated Guardian em mãos. Você garante que vai transformar. Pra uma gema que vale muito mais. Principalmente se ela só tem uma versão. Isso é importante você dar uma olhada também. Penance Brand, por exemplo. Tem mais de uma versão. Então pode vir uma das duas. Tá? Então você tem que ficar de olho nisso. Se você tá fazendo alguma build. Por exemplo. Os Stone Golem of Hordes. Vale alguma coisa. Os outros Stone Golem. Pode não valer nada. Então se você for garantir. Digamos assim. As conversões. Procura uma build. Uma gema que só tem uma versão transfigurada. Vai ficar muito mais fácil. Pra você maximizar. O efeito da fonte. Tá? Quality é sempre bom. Porque um GCP pra dar 1% de quality em gema de skill. Tá 2 QOs. Então é sempre bom usar quality. Quality sempre é um retorno garantido. Se eu for transfigurar aqui. Pode vir gema boa. Pode vir gema ruim. Então aí. A pior parte é que tu tem que ir atrás. E ver quanto que vale. Porque eu não consigo precificar por aqui. Usando a ferramenta que nem o Awaken Period Trade. Então tem esse pequeno detalhe. Se você não gostar do resultado. Você pode simplesmente fechar. E tentar de novo. Lembrando que. Quando você transfigura a gema. Ela mantém o level. E ela mantém a quality. Tá? Então. Fica a dica aí pra você. Você pode pegar aqui. Qualquer uma delas. Eu vou pegar. Sei lá. Esse Stone Golem. Ou Chaos Golem. Ou sei lá. O Divine Air. Vou pegar esse Divine Air. E aí pronto. Tá aqui. Existem outras opções. Tá? Que eu vou passar aqui pra vocês no site. E aí. E eu vou dizer se vale a pena ou não vale a pena. Né? Então aqui a gente viu. A de transfigurar da mesma cor. Sempre vem. Tá? Esse daqui. É uma das mais roubadas. Que transfigura. Uma. A skill. Pra uma versão. Dela. Né? Transforma uma skill não transfigurada. Numa versão transfigurada aleatória. Se ela tiver mais de uma. É aquilo que eu falei. Vai ser meio que random. Essa é fantástica. É a que eu recomendo você usar. Em vez de ficar transfigurando aleatoriamente. Coloca quality. Coloca XP. Em tudo. Se você pegar o XP aqui mais alto. Né? Porque aqui por exemplo. A XP. Vai até 150%. Então. Só usa XP. Se for 100. Ou 150%. A quality. Vale a pena usar qualquer uma. Eu diria que. Você sempre usa quality. Se tiver XP boa. Você usa XP boa. E se tiver a gema transfigurada. Versão da gema. Pra versão transfigurada dela mesma. Aí você usa sempre. Tá? É o que eu costumo fazer. Eu sempre vou colocando quality em tudo. Até sair a bagaça de transfigurar. E aí GG. Se sair. Você trocar uma suporte. Por uma exceptional suporte aleatória. Faz. Sempre. Que que isso daqui faz? Você vai sacrificar uma suportezinha. Tipo. Eu pego essa unleash aqui. Certo? E aí eu posso transformar ela numa enlighten. Ou numa empower. É uma. Essas daqui eu consegui justamente dentro do lab. Fazendo isso. Lembrando que o level e a quality é irrelevante. Tá? Pode ser uma level 1 sem quality. Na hora que você cria a versão excepcional. Ela perde a quality. Ela perde os level tudo. E aí você tem que pôr quality nela. Usando o lab. Então é assim que eu recomendo você fazer. Isso daqui. Então. Sempre que vier exceptional gem. Você faz. Sempre que vier gema transfigurada. Você faz. Exceptional gem. Valendo mais. Que o negócio de transfigurar é garantido. Tá bom? Ali vocês viram sacrificando uma gema. Pra ganhar XP. Né? E aí vai versões aí de 30 a 60. Né? Que é essa daqui. Perdão. No Facetor Lens. Então vai 30. E a outra versão é 60. Isso daqui é útil pra você queimar algumas. É... Você queimar algumas gemas level alto. Que nem eu falei. Você pode sacrificar uma gema pra ganhar chave. Pra abrir o baú. Isso daqui nunca vale a pena. E você também pode sacrificar uma gema pra ganhar currency. E a gente não sabe o que que é. A galera vem aqui de 1 transmute a 2 chaos. Enfim. Eu acho que não vale a pena. É muito melhor tu botar quality. Porque se for isso daqui até agora. Que é o que eles descobriram. Quality é 2 chaos por porcentagem. Então é isso que eu recomendaria. Existem alguns crafts especiais. Tá? Que é feito só em lab especial. Que é Dedication of the Goddess. Então você pode transformar uma transfigurada corrompida. Numa transfigurada corrompida da mesma cor. Então você pode levar aqui uma gema 21, 23. E transfigurar ela pra versão que você quer. Né? Então fica a dica aí. Se você quiser mexer com gema configurada. É transfigurada corrompida. Você pode fazer usando o Dedication of the Goddess. Tá? Gift of the Goddess vai te dar aqueles 8 encantamentos. Em vez de 2. É uma maneira legal. Tá num preço até que razoável. Você conseguir isso daí. Mas se você for começar. Eu recomendo fazer. Desse jeito que a gente fez. Usando o lab normal. Beleza? Então é isso. Você vê que uma run comentada aí. Demorou uns 8 minutos. Se eu precisasse fazer isso novamente. A gente conseguia fazer tranquilamente. Em 5 minutos ali. Então vai lá. Junta suas gemas. Transfigurem elas. Depois eu recomendo você upar elas em algum lugar. Ficar usando a fonte só pra upar. Eu acho meio desperdício. Mas é melhor você fazer alguma coisa. Tipo fazer mapa. Blighted Map. Simulacrum. O que for. Transfigura aí. Bota quality numas 20 gemas. E depois vai lá upar tudo. Até pra quebrar um pouco. E adicionar um pouco de variedade. Eu recomendo tentar vender todas no 2020. Porque elas vão valer muito mais. Tá bom? Então é isso. Queria deixar esse vídeo com vocês. Qualquer dúvida como sempre. Passa lá na live. Né? As vezes o mapa pode mudar. Tem alguma coisa que você não viu. A gente não conseguiu prever. Porque cada mapa é meio doido. As vezes a passagem secreta. Alguma coisa assim. Passa lá na live. Vou estar mais que feliz em ajudar vocês. Eu tenho feito isso daqui. Aqui e ali. Pra botar umas qualities. E tem vindo umas jujubinhas. Até interessante. Quem sabe mais pra frente a gente faz umas lives mais focada pra calcular o lucro disso tudo. Mas eu acho que assim. Esse vídeo serve mais como informativo pra você colocar a quality nas suas coisas. E tentar fazer uma granazinha do lado. Beleza? Até isso daí. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.